Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E a pergunta é o seguinte, como identificar que meu filho pode ser daltônico? Eu gostaria de saber mais sobre esse assunto. Quem responde é o oftalmologista Dr. Cláudio Vieira. Boa tarde, Dr. Cláudio. Olá, Maíta, tudo bem? Boa tarde a todos. Hoje nós vamos tirar mais uma dúvida sobre o daltonismo. Daltonismo é quando a criança tem uma dificuldade para reconhecer as cores. Isso é muito mais comum quando acontece nos homens e raríssimo nas mulheres. E a pergunta é como posso identificar se meu filho é daltônico? Através de um teste chamado Ishihara, que seria uma tabela desse jeito, em que a gente mostra esses números para a criança e a gente observa se ela reconhece esses números. O fato dela não reconhecer alguns ou não reconhecer nada, isso a gente vai classificar o daltonismo. Agora, doutor, ele pode ter uma vida normal? Sim. Ele pode trabalhar, dirigir, estudar, tudo normal. E ele sozinho vai se adaptar e vai reconhecer de forma tranquila as cores de acordo com a memória dele. Certo? Então, daltonismo é quando a criança tem uma dificuldade para reconhecer as cores. Com o teste de Ishihara a gente consegue reconhecer. Se a criança começa a reclamar ou confunde com as cores, procure o oftalmologista e faça um teste na tabela de Ishihara. Ok? Sempre deixando claro, o seu oftalmologista é o responsável pela saúde do seu olho. Obrigado. Obrigada pela participação, doutor Cláudio.